nos assistem, bom dia aos nossos conselheiros, ao nosso secretário, ao nosso servidor aqui presentes. Vamos iniciar a nossa reunião pedindo desculpas pelo atraso em função de outras situações existentes em que nós tivemos que participar, mas agora nós já estamos prontos para iniciar a nossa reunião e eu peço ao nosso secretário, doutor Vinícius, para ler a pauta, para que essa pauta seja gravada. Bom dia a todos. Pauta da 356ª reunião do Conselho Superior do Ministério Público, 4ª reunião ordinária de 2021, dia 18 de junho de 2021, por videoconferência. Aprovação da ata da 355ª reunião do Conselho Superior do Ministério Público, realizada no dia 20 de maio de 2021. Tem 1, ordem do dia, 1.1, ciência, apreciação e deliberação a respeito de remoções e promoções na carreira do Ministério Público. E tem a procedimento de gestão administrativa, número 2750 de 2021, edital número 025 de 2021, traz CSMP barra P de remoção na entrância final, para ocupar a titularidade da 2ª Promotoria de Justiça Criminal e Tribunal do Júri de Santana, pelo critério de antiguidade. Tem B, procedimento de gestão administrativa, número 2752 de 2021, edital número 026 barra 2021, traço CSMP barra P, de promoção para a entrância final, para ocupar a titularidade da 2ª Promotoria de Justiça Criminal e Tribunal do Júri de Santana, pelo critério de merecimento. E tem C, procedimento de gestão administrativa, número 2753 de 2021, edital número 027 barra 2021, traço CSMP barra P, de remoção na entrância inicial, para ocupar a titularidade da Promotoria de Justiça de Ferreira Gomes, pelo critério de merecimento. Tem D, procedimento de gestão administrativa, número 2754 barra 2021, edital número 028 barra 2021, traço CSMP barra P, de promoção para a entrância inicial, para ocupar a titularidade da Promotoria de Justiça de Ferreira Gomes, pelo critério de antiguidade. Item 1.2, inquérito civil, número 0002410, traço 03, 2016.9.04.0001, recurso administrativo interposto contra a decisão de arquivamento, proferida pela Promotoria de Justiça de Urbanismo, Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana, Eventos Esportivos e Culturais de Macapá, nos autos do procedimento em epígrafe. Recorrente, senhor José Irã Sá, conselheira relatora, doutora Maricélia Campello, de Assunção. Item 1.3, procedimento de gestão administrativa, número 2887 de 2021, homologação dos quadros contendo a lista de atividade dos membros do Ministério Público do Estado Mapá, bem como a lista de promotores de justiça aptos à substituição de procuradores de justiça devidamente atualizados. Item 1.4, procedimento de gestão administrativa, número 2210 de 2021, ciência de relatório estatístico estadual encaminhado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher, referente aos crimes de feminicídio ocorridos no Amapá nos anos de 2019 a 2021. Item 1.5, aprovação do edital para eleição de membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado Amapá, a BN 2021-2023. Item 1.6, apreciação e julgamento de inquéritos civis, procedimentos administrativos, peças de informação e expedientes conexos conforme relação à anexa. Item 2, o que ocorrer? Bom, iniciando pela ordem da pauta, aprovação da ata 355ª, reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Todos leram? Podemos aprovar? Doutor Jair? Aprovação, senhora presidente. Doutor Nicolau? Pela aprovação, senhora. Doutor Joel? Aprovada. Doutora Maricélia? Aprovada. Eu também aprovo, então, por unanimidade, aprovada a ata. Em seguida, no item 1.1, nós temos ciência, apreciação e deliberação a respeito de remoções e promoções na carreira do Ministério Público. A linha A fala do procedimento de gestão administrativa, que, na verdade, é remoção na entrância final para ocupar a titularidade da 2ª Promotoria de Justiça Criminal e Tribunal do Júri de Santana, pelo critério de antiguidade. Por favor, doutor Vinícius. Excelências, conforme a edital nº 029-2021, do Conselho Superior do Ministério Público do Amapá, não houve promotores de justiça inscritos a esse certame. Estão havendo promotores, então, vamos... É, nós vamos, então, abrir o edital de promoção. Como o senhor vota, doutor Jair? Pela promoção, pelo critério de promoção agora, né? É, eu gostaria que o nosso secretário fizesse aí a leitura dos inscritos ou do inscrito ou da inscrita. Não, não houve. Não, da promoção. Estão falando de promoção. Porque foi prejudicado, né? O primeiro, que era por merecer a remoção, né? Verdade, a gente julga o prejudicado. Ah, tá. Então, prejudicado, senhora. E abre o edital, é por isso que eu estou perguntando. E abrimos diretamente o edital. Ok. Então, como não houve nenhum inscrito para a remoção, assim também eu entendo que fica prejudicado. Que passemos à abertura da promoção. Doutor Nicolau? Para a abertura da promoção, né? Sim, o edital de promoção, não é isso? Ah, o item B já é a promoção dessa vaga. Sim, mas aí a gente tem que... Então, é pela promoção. Doutor Joel? Pela abertura da vaga, a promoção do interior para Santana, vara do Tribunal do Júri. De acordo. Doutora Maricélia? Pela abertura do edital já para a vaga de promoção, Tribunal do Júri de Santana. Eu também considero prejudicada pela promoção, pelo edital de promoção. Então, a linha B é o procedimento de gestão administrativa de promoção para a entrância final para ocupar a titularidade da segunda promotoria de justiça criminal e Tribunal do Júri de Santana pelo critério de merecimento. Com a palavra, doutor Vinícius. A excelência, conforme o edital número 029-2021-CSMP-P, o único promotor de justiça inscrito nesse certame é o doutor Rodrigo Celestino Pinheiro Menezes, titulado a promotoria de justiça de Tartarugalzina. Ele está dentro de todos os critérios, doutor Vinícius? Sim, atende a todos os critérios, formalmente. Então, com a palavra, doutor Jair. Senhora presidente e demais membros deste conselho, conforme já anunciado pelo nosso secretário, em que há somente uma inscrição para a remoção para a entrância final, propriamente na promotoria do criminal e Tribunal do Júri de Santana, eu voto pela promoção... Só tem uma inscrita, não é, doutor Vinícius? Só o doutor Rodrigo Celestino Pinheiro Menezes. Como só ouve o doutor Rodrigo Celestino Pinheiro, e assim sendo, não há nenhum impedimento, apresentou todos os documentos necessários, inclusive a certidão de regularidade, e que está em dias com a sua promotoria, e assim sendo, eu voto pela promoção do doutor Celestino Rodrigo para a promotoria já nominada. É assim que voto, senhora presidente. Doutor Nicolau? Senhora presidente, eu acompanho o relator na promoção do doutor Rodrigo para a promotoria de Santana. Doutor Joel? Aprovo a promoção do doutor Rodrigo Celestino para Santana. Doutora Maricélia? Senhora presidente, quero também dar um bom dia para os meus colegas, conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público, dizer que, como o doutor Rodrigo, ele é o único inscrito e ele preenche todos os requisitos do edital, eu sou a favor que ele seja promovido por merecimento, para a segunda, se não me engano, promotoria criminal e tribunal do júri de Santana. É assim que eu voto, senhora presidente. Eu também voto pela promoção para a entrância final para ocupar a titularidade da segunda promotoria de justiça criminal e tribunal do júri de Santana pelo critério de merecimento, o doutor Rodrigo Celestino. Então, por unanimidade, foi acatada a promoção pelo critério de merecimento para ocupar a titularidade da segunda promotoria de justiça criminal e tribunal do júri de Santana, o doutor Rodrigo Celestino. A posse, eu acho que, se já está tudo regularizado, eu posso sugerir uma data de 1º de junho? Por mim, senhora presidente, eu concordo. 1º de junho. 1º de julho é quinta-feira. Dia 28 de junho é segunda-feira. Eu acho que eles começariam a semana, se for o caso, lá, né? O que vocês acham? 28 de junho é possível? 28 de junho vai cair na... Segunda-feira. Então, está ótimo essa data. Para mim, né? Eu também concordo com essa data. Doutor Nicolau, doutor Joel? De acordo. Então, de acordo para o dia 28 de junho. Às 9 horas. E autorizando a abertura da vaga de Tartarugalzinho. Concordam, doutor Jair? Concordo, senhora presidente. Doutor Nicolau? Também, senhora presidente. Doutor Joel? De acordo com a abertura da vaga em Tartarugalzinho. Doutora Maricélia? Também concordo, senhora presidente. Então, eu também concordo com a abertura da vaga. A linha C... Ai, Jesus. É um procedimento de gestão administrativa de remoção na entrância inicial para ocupar a titularidade da promotoria de justiça de Ferreira Gomes pelo critério de merecimento. Doutor Vinícius? Excelência, conforme o edital número 030 de 2021 para a CSMP barra P, a única candidata inscrita nesse concurso de remoção é a doutora Samile Simões Alcolumbre de Brito, atualmente titular da 4ª Promotoria de Justiça de Laranjal do Jair. Venchidos os requisitos? Normalmente está tudo em ordem, senhora senhora. Como vota, doutor Jair? Senhora presidente, membro do Conselho, quero também aqui saudar os nossos colegas que estão nos assistindo, que estão acompanhando, principalmente aqueles que se inscreveram. E todos aqueles também que estão acompanhando neste momento a nossa reunião aqui do Conselho, como já foi assim nominado pelo nosso secretário, somente uma inscrita para a promoção, é isso? Não, remoção, não é? Isso, é remoção. É remoção, desculpa. Pela remoção, conforme já foi assim anunciada pelo secretário, não há nenhum impedimento, apresentou toda a documentação exigível, inclusive a certidão de regularidade, a sua promotoria está totalmente em dias, isso é muito importante, até para os colegas que estão nos ouvindo aqui, quando forem se inscrever para promoção, remoção, independentemente do critério, é preciso, hoje, que requeiro a certidão de regularidade. E assim sendo, o meu voto é no sentido pela promoção. E parabenizando, desde já, a doutora Samili, tenho certeza absoluta que irá fazer um excelente trabalho na nova promotoria. doutor Nicolau. Senhora Presidente, eminentes colegas, eu também voto com o doutor Jair pela promoção da colega doutora Samili. Remoção. Desculpe, remoção. Doutor Joel. Aprovo a remoção da doutora Samili, conforme requerido, de acordo. doutora Maricélia. Doutora Ivana, senhora Presidente, eu concordo, sim, a remoção da doutora Samili do Laranjal do Jair, do Vale do Jair, há tantos anos lá, e dizer que a nossa colega merece, sim, merecimento para o trabalho que ela tem feito na sociedade lá em Laranjal do Jair, e também pelo Estado do Amapá, porque isso envolve o Estado do Amapá. ultimamente ela ganhou uma medalha de mérito que muito nos honra como representante do Ministério Público e engrandece a nossa instituição. Então, eu voto pela remoção dela por merecimento, sim. Eu também voto com a remoção da doutora Samili por merecimento. Então, declaro a remoção na entrância inicial para ocupar a titularidade da promotoria de justiça de Ferreira Gomes pelo critério de merecimento pela unanimidade à doutora Samili Alcolumbre Brito. E a data será a mesma, no dia 28 de junho, às 9 horas. Rapidinho agora, vai lá. A linha D é uma questão administrativa de promoção para a entrância inicial para ocupar a titularidade da promotoria de justiça de Ferreira Gomes pelo critério de antiguidade. Esse procedimento está, então, prejudicado, uma vez que já foi ocupado pelo critério de remoção. Como vota doutor Jair, é um item prejudicado. O senhor concorda? Já foi ocupada a vaga. Eu também concordo que seja assim, julgado, prejudicado. Doutor Nicolau? Não, doutor Jair. Doutor Joel? Prejudicado. Foi julgado prejudicado. De acordo. Doutora Maricélia? Também, senhora presidente. É julgado prejudicado. O item em seguida. prejudicado. Aí, nós também vamos declarar aberta a vaga, né? Qual é a promotoria do Jair? A quarta promotoria de justiça do Laranjal do Jair. A quarta promotoria de justiça do Laranjal do Jair. A providencial e editais. O próximo item é 1.2, é o inquérito civil, em que a conselheira, a relatora, é a doutora Maricélia Campello de Assunção. Mas o advogado, não é isso, doutor Vinícius? Há o próprio recorrente que quer o direito à palavra, ele está com Covid. Então, nós podemos retirar de pauta, doutora Maricélia? Sim, senhora presidente. Já tinha sido comunicada, inclusive, da secretaria do conselho me comunicou e eu estou pedindo a retirada de pauta para que, oportunamente, nós podemos reagendar esse PGA. Obrigada, senhora. Então, está retirado de pauta o procedimento 1.2. O 1.3 é a homologação dos quadros constantes da lista de atividade dos membros do Ministério Público do Estado Amapá, bem como a lista de promotores de justiça aptos à substituição de procuradores de justiça devidamente atualizada. Todos tiveram conhecimento senão, a gente coloca na tela. Coloca na tela, senhora presidente. É. Eu ligo. Coloque na tela. Vamos colocando. Senhora presidente, toda vez que a gente está fazendo as modificações, as remoções e promoções, aí está sendo publicada a lista de antiguidade, é isso? Ou a gente também? É isso. A gente está atualizando. quando a gente autoriza, né, Mari? A gente já tirou daquelas datas presas, né? Aquelas datas... Aí, quando tiver autorização do conselho em função de alguma circunstância, às vezes, não é só remoção, né? Aposentadoria, o que for, aí a gente faz, Entendeu? Então, aqui a lista, né? Antiguidades, procuradores. Olha ali a décima primeira, né, doutora Maricélia? Pois é. Eu vi a décima primeira. Alegria, doutor Ivan. Pois é. Que felicidade. Que bacana. Vai passando aí. É, a lista dos promotores. Certo. O nosso concurso último é o EFNA, né? O do nosso concurso, ou é a Eliana? É. Passando aí, que vai aparecer. Eu acho que é o EFNA. É, agora ele já está no primeiro quinto. O Bira Jara já está no décimo, né? Está na décima, o Bira Jara. Paulo Celso subiu, dá na vigésima. Vamos lá, vai passando devagar. Isso. Olha o Horácio. Está na trigésima primeira já. Doutor Vinícius, trigésima quarta, né? Pode passar. Meditância inicial. Marco Valério, Rodrigo, Cristi, Manoel Edir. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode passar. Seis, sete, oito, nove. O Hélio e a Marília. Só dois, né, doutora Marília? É, só dois. Está encurtando. Está, está aprovado? Aprovado. Aprovado, doutora. Aprovado, senhora presidente. Aprovado. Então, aprovado por unanimidade. A lista de antiguidades de membros do Ministério Público. E a lista de justiça, e também a lista de promotores de justiça aptos à substituição de procuradores de justiça devidamente atualizados. Está. O item 1.4 é o procedimento de gestão administrativa, ciência da relatoria, do relatório estatístico estadual encaminhado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher, referente aos crimes de feminicídios ocorridos no Amapá nos anos de 2019 a 2021. Eu pergunto se todos leram o relatório. É só para ciência. Ah, por favor, doutor Vinícius. Excelências, esse relatório, ele, na verdade, na reunião... Estou ouvindo, doutor Jair? Na reunião de número 352, realizada em 26 de fevereiro, o Conselho Superior do Ministério Público determinou que fosse, em CAOP, a elaboração de um relatório estatístico referente aos crimes de feminicídios no estado do Amapá nos anos de 2019 a 2021. Foi expedido o memorando e, em consequência, a doutora Alessandra Moura encaminhou. Então, esse relatório, né, que foi remitido, a vossa excelência, previamente para conhecimento. Naquela oportunidade, na reunião de 26 de fevereiro, restou consignado que esse relatório seria encaminhado ao CNMP e também ao CNPG para conhecimento, né? Só essas informações para registro. Porque o CNMP está fazendo uma estatística sobre os feminicídios por regiões. Por isso que nós requeremos a promotoria de defesa da mulher, tá? E ao júri também. Então, é só para a ciência. Doutor Jair, como o senhor se manifesta? Ciente do relatório e, na verdade, foi uma determinação aqui do colegiado em que a titular da promotoria lá de defesa da mulher, assim, cumpriu. Satisfeita essa exigência, né? Podemos, assim, dar ciência. Ciente também, doutora. Doutor Joel? Ciente de acordo, né? Doutora Maricélia? Ciente, senhora presidente. E é muito importante que até para nós saber, assim, o percentual de violência contra a mulher no nosso estado. Estamos ciente do relatório. É, também ciente e aprovado e que seja encaminhado ao Conselho Nacional e ao CNPG. Bom, o próximo item é a aprovação do edital para eleição de membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado, UMAPA, bienio 2021 a 2023. Abram o edital só para a gente dar uma olhada. 13 de agosto. Bom, o edital, ele é praticamente uma... É o que nós estamos fazendo a cada dois anos, né? Só a mudança, logicamente, é na data e a inscrição que vai ser a partir da data da publicação. Todos concordam com o edital? Doutor Jair? Sim, senhora presidente, concupado. Doutor Nicolau? Eu concordo, senhora presidente. Doutor Joel? Aprovo e aproveito para informar que me inscreverei com base nesse edital. Ei, não vale, já... Ainda não abriu o par. Ainda não abriu o par. Como nós temos que... Eu aprovo o edital. E como nós temos... A Maricélia, você aprova o edital? Aprovo, doutora Ivana. É. E como nós temos que ter uma comissão, eu já proponho... Lógico, eu estou estando como presidente da comissão. O doutor Vinícius, secretário do conselho. E a gente colocaria o doutor João Furlan como... O outro promotor, porque é um procurador e dois promotores para a eleição. Concordam? Eu concordo. Também concordo. De acordo. Obrigada. O doutor Jair também disse que concorda. Bom, então, aprovado o edital, com a comissão, a procuradora-geral na presidência, o doutor Vinícius, secretário, compondo, e o doutor João Paulo de Oliveira Furlan também. Para o dia 13 de agosto, a publicação dos dias, cinco dias, será a partir da publicação do edital, e de 8 às 14 horas. Ok? Boa sorte aos candidatos. Isso. É, boa sorte. Boa sorte. O próximo item é a apreciação e julgamento de inquéritos civis, procedimentos administrativos, peças de informações e expedientes conexos, conforme relação anexa. E nós vamos começar com o doutor Nicolau Eladio Bassalo Crispino. Por favor, conselheiro. Obrigado, senhora presidente. Na verdade, eu tenho dois na pauta e tem dois na extrapauta, não é isso, doutor Vinícius? Eu faço uma coisa só? Pode fazer, se for. Tá. Não, tem um que não é rejeição. Eu explico o porquê. Então, faça primeiro os arquivamentos. Os arquivamentos, tá. Então, processos meus são os... Constante do anexo 1, é o inquérito civil 5475-64-2020, da Promotoria de Defesa de Probidade, reclamante João Carlos, verba indenizatória de procuradores de Estado honorários. Esse inquérito foi instaurado mediante reclamação junto à Promotoria da Prodemap, da Administração, Pobridade Administrativa e Fundações, que havia discussão sobre verbas honorárias de procuradores do Estado. Isso aqui era com relação à associação. Foi feita a manifestação do colega, o colega chegou a ouvir, inclusive, a associação, houve reuniões, houve audiência e foi detectado que não havia verba indevida e que eles estavam cumprindo aquela decisão última do Supremo, por isso pediu o arquivamento e eu homologuei. O segundo é o 1693-54-2017, a origem da Promotoria de Defesa também, de probidade, governo do Amapá, descrição a apuração de suposto acúmulo ilegal de cargos públicos. Esse 1693, ele é com compatibilidade de horário, só que foi detectado que a servidora Tina, inclusive, era enfermeira no Amapá e no Pará, não havia dolo, ela pediu a exoneração de um deles, entendeu que era o caso de somente pedir o arquivamento e o colega arquivou e eu pedi o arquivamento e eu homologuei. Tem mais dois do extra pauta, o de pedido de arquivamento é o inquérito 6462, esse inquérito civil de origem do meio ambiente de conflito a graves, Marcondes, Pedro, reclamante, são dois pessoas, cidadãos, invasão de ressaca na área específica de preservação permanente no bairro da Universidade, na Avenida Cabo Maurício. Na verdade, existe ação judicial, foi confirmada, a ação está em curso, como abrange, inclusive, o que foi discutido nesse, o colega pediu o arquivamento e eu homologuei. São esses os pedidos, senhora presidente, que eu tinha, aliás, tem um bocado, mas eu trouxe para julgamento esses que eu relatei. Para, eu pedi para que fosse confirmado, homologado o arquivamento dos três. Vamos voto, doutor Jair. Com relator, senhora presidente. Doutor Joel. Com relator. Doutora Maricélia. Com relator, senhora presidente. Eu também, com relator. Então, por unanimidade, o arquivamento dos procedimentos já listados pelo doutor Nicolau. O de rejeição, retorno a palavra, o de rejeição, senhora presidente, está no extra pauta, é uma notícia, de fato, 233-15-2020, da promotora de justiça da comarca de Tarturo Galzinhos, senhora Isa Castelo, reclamada da delegacia de polícia. Na verdade, houve uma apreensão da cidadã, ela alega que foi maltratada e que sofreu até algumas escoriações em função da apreensão dessa senhora. Contudo, há um procedimento, um inquérito policial instaurado sobre esse assunto, aliás, minto, tem um procedimento no Ministério Público sobre o assunto e por que eu pedi rejeição da homologação, e por isso ele pediu rejeição. Só que o colega não informou que fase está esse inquérito, isso é desde novembro, ela alega um pouco que teve dificuldade, apesar de que a denúncia que ela fez foi pelo WhatsApp, o colega respondeu, lá da promotoria de Tartar o Galzinhos, só que nós não temos acesso ao movimento do inquérito, apenas para saber se realmente está sendo investigado, enfim, como envolve uma atividade da polícia civil, por precaução, eu mandei, eu pedi para retornar, o meu voto é para retorno, apenas para informar, para que daí eu me manifesto sobre o arquivamento ou não. Não é para continuar, porque, na verdade, já existe um procedimento de investigação, só que esse procedimento é sigiloso, o processo é o 224-53-2020, eu não tenho acesso. Para evitar qualquer ingerência nesse procedimento, que teria que abrir CN, etc., eu pedi para que informe e até peço atenção aqui para que os colegas, quando mandem as informações, se preocupem com relação a esse ponto, porque o processo, se é sigiloso, nós não conhecemos. Quando é do judiciário, a gente tem acesso, mas esse, como é específico do próprio Ministério Público, eu gostaria que, aliás, foi assim que eu votei para que ele retornasse para a promotoria para informar como está o processo e depois retorne para esse conselheiro, senhora presidente. Doutor Jair, como o senhor se manifesta? O senhor está sem áudio, doutor Jair. Foi bem que eu bati aqui com o dedo e não quis abrir. Conrelatou, senhora presidente. sr. Joel? De acordo com o relator. Doutora Maricélia? Com o relator, senhora presidente. Eu também com o relator, e é bom fazer uma informação aos membros do Ministério Público para que, quando mandarem para o Conselho, mandarem todas as informações necessárias sobre os procedimentos. Isso é bem interessante. então, por unanimidade. O próximo conselheiro, a doutora Maricélia Campelo de Assunção, que está com os processos com sua relatoria. Doutora Maricélia, por favor. Senhora presidente, demais membro desse Conselho Superior do Ministério Público, nós vamos no anexo de número 2. É isso mesmo, não é, doutor Vinícius? Anexo de número 2. Exato, doutora. Eu tenho o 0035, eu tenho o 4095, o de número 5 desse item é o 1656, o item 6 é o 0195, o sétimo é o 2574, o 8 é o 0094, o 9 é o 0566, o 10 é o 0029, o 11, décimo primeiro, 2263, o décimo segundo é o 6239, o décimo terceiro é o 1625, o décimo quarto é o 2269, todos esses, eles estão com pedido de arquivamento, vieram com pedido de arquivamento das promotorias e eu realmente estou confirmando o desarquivamento, por quê? O que é que se trata? Alguns são denúncia de, por exemplo, um portal da Amprev que não estava funcionando, foi resolvido, está tudo ok, outro era a péssima qualidade da água da CAESA, a CAESA informou também que está estendendo o abastecimento, então foi resolvido, outros são aqueles crimes contra o sossego público, poluição sonora e foi feito o TC e foi resolvido, também eu constatei que um estava sobre aquelas diárias ainda no âmbito da Assembleia Legislativa e nós sabemos que já tem procedimento judicial, outros foi, a maioria foi por perda de objeto, o que é que foi? Era som em residência, em boate, o que é que foi que aconteceu? Muitos, as pessoas se mudaram de lá e outros, os imóveis foram demolidos, então em virtude desses fatos, senhora presidente e demais membros desse conselho, eu estou ratificando o arquivamento. Como se manifesta, doutor Nicolau? Ah, desculpe, doutor Jair. Com a relatora, senhor presidente. Com a relatora, senhora presidente. Doutor Joel? Com a relatora. Eu também com a relatora, então, por unanimidade, o arquivamento dos procedimentos relatados. Doutora Maricélia, com a palavra. Não tem que estar esperando, não. Terminou todos? É, tem um, mas é só o 23, eu não sei se eu faço logo agora ou se é depois do doutor Joel, porque ele está na extra pauta. Não, pode logo, a senhora pode fazer o seu, pode. Tá, então na extra pauta de número 23, item de número 23, está o procedimento PGA 00028. Ele foi a perda do objeto. Ele se trata de perturbação do sossego público. O que foi que houve com referência a ele? Ele houve a perda do objeto. Lá funcionava uma boate, era em Tartarugalzinho, e no lugar onde essa boate era localizada, foi demolido o prédio. E assim acabou, vamos dizer, a perturbação do sossego público. E em virtude disso houve a perda do objeto. E por essas razões eu estou ratificando o pedido de arquivamento dos colegas. Doutor Jair, como o senhor se manifesta? Com a relatora, senhora presidente. Doutor Nicolau? Com a relatora, senhora presidente. Com a relatora. Eu também vou com a relatora. Por unanimidade, em face da perda do objeto, o arquivamento do procedimento. A senhora tem mais algum, doutora? A molinha, não. Não, senhora presidente. Era só esse. Obrigada. Então, eu passo para o doutor Joel. Doutor Joel, por favor, com a palavra. arranca. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Como disse o doutor Nicolau, minha caixinha está cheia. Próximo, Ariel. O meu é uma multidão, né? Também, Joel, não trouxe nada. Vamos lá, os meus. inquérito civil 33184 de 2017, promotoria de justiça de Porto Grande, reclamante da Nilda Barbosa, reclamado do Estado do Amapá, inquérito civil no extra-paus, 337379 de 2014, promotoria de justiça de defesa do patrimônio público e da promedade, ministério público, reclamado do Estado do Amapá, inquérito civil 245623 2015, promotoria de justiça do Meio Ambiente, de Santana, reclamante comunidade do bairro Igarapé da Portaleza, reclamado João Rodrigues Bravo, inquérito civil 8592 982017, promotoria do patrimônio público e de fundações, ministério público do Amapá, secretaria do Estado de Cultura, inquérito civil 78247 2019, promotoria da comarca de Oiapó, aqui do Ministério Público do Estado do Amapá, apuração de dano ambiental, inquérito civil 138923 2015, promotoria do Meio Ambiente e Conflitos Agrários de Santana, Ministério Público do Estado do Amapá, reclamado Igor Sonho e Acessórios, inquérito civil 91685 2014, promotoria do Meio Ambiente e Conflitos Agrários, reclamante Tenco Shopping Centers, investigado VEX, construção e incorporação, procedimento preparatório de inquérito civil 705, boa tarde, doutor Jair, 705-62-2019, promotoria de justiça de defesa dos direitos constitucionais, reclamante, Irenilso Costa Pimentel, reclamado Prefeitura de Macapá, procedimento preparatório, item 9, item preparatório de inquérito civil 655-15-2019, promotoria de justiça de Laranjal do Jari, reclamante Benedito Cosmo Rabelo, reclamado Prefeitura de Laranjal do Jari, procedimento preparatório de inquérito civil, número 432-17-2018, promotoria de justiça e defesa do meio ambiente de Santana, reclamante Josineide Araújo dos Santos, reclamado Prefeitura de Santana, inquérito civil 222-42-2018, segunda promotoria de justiça da comarca de Oiapó, aqui, interessado Ministério Público, inquérito civil número 7-81-2018, promotoria de justiça da comarca, de Amapá, Ministério Público do Estado do Amapá, interessado, inquérito civil 10-407-2-2019, promotoria de justiça de urbanismo, habitação de Macapá, reclamante regional Banho Mada Silva, reclamado Companhia de Trânsito e Transporte, de Macapá, inquérito civil 3041-5-2020, promotoria de justiça de defesa do patrimônio público, reclamado, EPC Monteiro, Eirele e outros, inquérito civil 1601-01-71-2020, promotoria de justiça de defesa do consumidor do Icomarca de Macapá, reclamante, Odilardo Pereira da Fonseca e outros, reclamado, integrare escola técnica profissionalizante, inquérito civil 6127-23-23-2016, promotoria do meio ambiente de conflitos agrários, reclamante, Federação das Associações Comunitárias de Moradores e Grupos Organizados do Estado do Amapá, reclamado, Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amapá, Procedimento Preparatório de Inquérito Civil 733-31-2018, origem, promotoria de justiça de defesa do meio ambiente da comarca de Santana, reclamante, Tatiane Andrade Nune, reclamado, Alex de tal e outros, Procedimento Preparatório de Inquérito Civil 2037-30-2020, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, interessado, Ministério Público Federal, Procuradoria Regional da República do Amapá, reclamado, Cátia Cristina de Souza Ferreira. São esses aqui. São esses 18 procedimentos que todos são no sentido de homologação de arquivamento. Então, o meu voto é para confirmar as manifestações dos promotores já inseridas nos autos. em todos esses autos que nós lemos aqui e lemos as partes. Então, é como voto. O senhor Jair, como vota? Com o relator, senhora presidente. Doutor Nicolau? Com o relator, senhora presidente. Doutora Maricélia? Eu também, excelência. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade, a homologação dos pedidos de arquivamento. Com a palavra, doutor Joel. Ainda tem dois procedimentos aqui. Deixa eu só buscar aqui só, que acabou. São 20 procedimentos. Só deixa eu buscar aqui o 336, que é declínio de atribuições. Tem algum aí para ser julgado? De alguém? Doutor Jair? Só enquanto eu procuro aqui, porque são 20 procedimentos. Não, a gente pode dar a sua pausa. Fique tranquilo. Vamos dar uma pausa, então, aí. 48. Achei. São muitos os procedimentos. É o inquérito civil 4851-2014. As partes da Prefeitura Municipal de Tartarogalzinho, reclamada, e a Câmara Municipal, que é sobre denúncia de possíveis irregularidades no pagamento de verbas de representação por participação na mesa diretora da Câmara Municipal, e denúncia de realização de descontos de contribuição de competência do INSS. Então, a manifestação do promotor foi no sentido de declinar, porque a competência ou atribuição, porque se tratava de verba referente ao INSS, a atribuição seria do Ministério Público Federal. Então, ele encaminha para o Ministério Público Federal declinando da atribuição. Então, eu estou homologando essa manifestação do promotor lá de Tartarogalzinho. Doutor Jair, como o senhor vota? Relatou, senhora presidente. Doutor Nicolau? Doutora Maricélia? Relatou, senhora presidente. Eu também, com relator, por unanimidade, o declínio de competência deste procedimento listado para o Ministério Público Federal. Mais um outro aqui também, que é declínio de atribuição. Deixa eu só pegar aqui. A gente recebeu mais de 50 procedimentos assim que assumimos a vaga de conselheiro. Tudo do doutor Jair. Recebeu um bocado também ainda do doutor Jair. Não, mas não era do doutor Jair, não. É que chegou nesse período mesmo. O doutor Jair, quando recebi, estava tudo em dia, porque o doutor Jair sempre é muito eficiente no trabalho dele. Distribuído, acho que, para todos nós, não é? O doutor Jair foi para mim, para você e para o doutor Nicolau. É que a caixa está cheia, tem uns 60. 60? Mandei redistribuir para vocês. Então, é o procedimento administrativo 33697 de 2021. Origem, promotoria da infância e da juventude da comarca de Macapá. Interessado, Ministério Público do Estado do Amapato. Tem um voto aí? Então, coloque aí para mim, por favor. É melhor para procurar aí, no procurar do que procurar aqui. Ah, tá, tá. Esse ali é organizado, Vinícius. Sim. Ah, vai baixar. É, vamos provar se está... Ah, tá. Esse gizmoto, né? É, mas não vamos citar os nomes, não. O procedimento administrativo 336, a origem é na vara da infância, envolve o menor, que supostamente estaria em situação de risco, mas a criança, na verdade, reside aí na Paraíba. Então, o promotor encaminhou o procedimento para uma promotoria de justiça de lá, de João Pessoa, e declinou das atribuições. Então, em razão disso, eu também acompanho a manifestação do promotor da vara e da infância para a remessa dos autos para a promotoria da infância e juventude de João Pessoa, na Paraíba. Então, é como voto. Como vota, doutor Jair? Com relator, senhora presidente. Doutor Nicolau? Com relator, senhora presidente. Doutora Maricélia? Com relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade, declínio de competência para a promotoria de João Pessoa. Obrigado. Obrigado. Então, como todas as extra-pautas já foram, digamos assim, arquivadas ou já foram julgadas, vamos passar para o que ocorrer. No que ocorrer, eu tenho para colocar a nova proposição do colégio sobre a transformação das promotorias antigamente, promotoria de investigação criminal para promotorias criminais. isso já foi decidido no colégio de procuradores ontem, está vindo para o conselho para que nós possamos homologar a possibilidade de que os promotores que estão, que estavam na promotoria de investigação criminal, eles possam ter, logicamente, o direito de preferência e devem ser notificados. Mas, para tanto, eu vou pedir que o doutor Vinícius se manifeste, relate, e, se for o caso, apresente o quadro para que a gente possa votar. Doutor Vinícius. Excelência, de acordo com a resolução número 001 de 2021 do Colégio de Procuradores de Justiça, já publicada, houve a transformação da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Probidade Administrativa das Fundações de Macapá, que estava vaga, na 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Macapá, que tem atribuições perante a 2ª Vara Criminal de Macapá. E, também, a 3ª Promotoria de Justiça de Investigações Cíveis e Criminais de Segurança Pública de Macapá, também vaga, foi transformada na 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Macapá, que tem atribuições perante a 3ª Vara Criminal e de Auditoria Militar de Macapá. E a resolução aprovada na reunião do Colégio de Procuradores de Justiça, ocorrida ontem, foi determinada a transformação da 1ª PIC, de titularidade do Dr. Yassi Pelais dos Reis, na 4ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Macapá, que atua na área de atos infracionais, a 2ª PIC, de titularidade da Dr. Andréa Manajás, transformada na 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher de Macapá, a 4ª PIC, de titularidade da Dr. Lindalva Jardina, transformada na 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Macapá, que tem atribuições perante a 4ª Vara Criminal de Macapá, e a 5ª PIC, de titularidade do Dr. Marco Antônio Vicente, transformada na 10ª Promotoria de Justiça Criminal, que tem atribuições perante a 1ª Vara Criminal de Macapá. Bom, todos cientes, na verdade eu estou colhendo as manifestações no sentido de que os promotores da PIC sejam notificados, para sua preferência, se aceitam ou não, nas promotorias indicadas, e também pedir autorização desse conselho, a partir das notificações, em cinco dias, do recebimento, por eles, a autorização para poder abrir o processo de promoção ou remoção, aliás, de remoção ou promoção das promotorias em que ficarem vagas. É mais ou menos isso a autorização. Então, doutor Jair, como é que o senhor se manifesta? Senhora presidente e eminente colega aqui do conselho, conforme já anunciado pela procura, pela presidente do conselho, eu também me manifesto pela notificação dos promotores que tiveram suas promotorias transformadas e, após a notificação, que a senhora presidente, com a valdência do conselho, possa declarar a abertura do edital para o preenchimento das respectivas promotorias, senhora presidente. Obrigada, doutor Jair. Doutor Nicolau? É assim que eu voto também com o doutor Jair, senhora presidente. Doutor Joel? Então, ontem, na reunião do colégio, nós fizemos essas mudanças, essas alterações, que, inclusive, uma das conquistas que a gente pôde também obter foi a criação da segunda promotoria da mulher e a promotoria de atos, da promotoria da infância e da juventude na área dos atos infracionais, porque a demanda é muito grande de processos e de atendimento. então, é verdade que uma das promotorias da PIC foi transformada nessa promotoria e os promotores vão ter a oportunidade de fazer a opção e o que a gente ganha com mais essa promotoria que foi criada, que é a promotoria da infância e da juventude, é a possibilidade de promotores do interior serem acenderem na carreira e virem para Macapá e toda carreira se movimentar e claro que a gente vai ter uma perda, mas já estamos em fase de concurso e de aumento do quantitativo de promotores, então a gente vai ter um ganho muito grande nessa promotoria da infância e também na nova promotoria da mulher então eu aprovo essa essa proposição da doutora Ivana que é a opção dos promotores das antigas promotorias que foram transformadas fazer a opção entre as que foram transformadas e as remanescentes que não forem preenchidas serem preenchidas através de remoção em toda carreira em todas as promotorias e promotores de Macapá e Santana e as demais através de promoção então acompanho essa proposição da procuradora geral senhora senhora presidente eu também concordo com a sua proposição de que os promotores possam ser notificados das promotorias que houve a transformação e a remanescente seja aberta para promoção e remoção em seguida obrigada excelente até para aqueles que nos ouvem para dizer que essa transformação ela foi necessária por uma determinação do Conselho Nacional mas em face de que nós precisamos dar uma atenção melhor e maior para os crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes que hoje está uma especializada dentro da segunda criminal de Macapá os crimes praticados por policiais militares que está na terceira criminal e auditoria militar um olhar um pouco mais aguçado em relação à infância e à juventude e à defesa da mulher pela quantidade de feminicídio então esse conselho está dando um exemplo a todos os que nos ouvem de que o ministério público ele sim está focado em dar atenção a esses crimes bárbaros que vem ocorrendo independente da solução dada pelo conselho nacional o nosso conselho ele está sempre atento para que as situações internas sejam desenvolvidas da melhor forma possível e que nós possamos atender a coletividade então parabéns a esse conselho realmente é um conselho atuante é um conselho que além de fazer a carreira andar que é o que todos esperam ele também está atento para os problemas enfrentados pela população e nessa situação dois promotores em cada promotoria criminal que hoje são especializadas quer em trânsito quer em crimes contra as crianças quer na auditoria militar quer na infância quer na defesa da mulher é o aquele olhar que todos nós membros do ministério público precisamos dar então parabéns a todos os integrantes desse conselho que sem vocês nós não conseguiríamos avançar tá e no que ocorrer obrigado doutor no que ocorrer eu coloco ainda doutor Jair o senhor tem alguma coisa no que ocorrer não no momento não doutor Nicolau doutor Joel não nada acrescenta doutora Maricélia também não senhora presidente eu também não tenho mais nada então vou declarar encerrada a reunião um bom almoço a todos um feliz final de semana e que a gente volte na segunda feira renovados obrigado doutora tchau um beijo